Olá, meu nome é Vanderberg Cruz, da Cruz, mais conhecido como da Cruz. Trabalho com tatuagem, sou tatuador, minha idade é 28 anos e trabalho aqui em Brasília. Não me lembro do meu início com desenho, na verdade eu não me lembro de ter começado. Quando eu me vi eu já estava desenhando, em casa tem coisas de 3 anos de idade, 5, que eu já desenhava. Eu lembro quando eu decidi que ia trabalhar com desenho que foi com 11 anos e até hoje tem sido isso. O momento da decisão mesmo de trabalhar com desenho, acho que como várias coisas sempre tem um fato marcante. E foi com esse desenho aqui, eu estava fazendo esse desenho, eu estava em casa, na cozinha, como sempre, ficava até tarde desenhando. Meu pai sempre foi muito contra, ninguém quer ter um filho tatuador ou desenhista, qualquer tipo de coisa, que é um médico, um advogado, alguma coisa assim. E ele chegou, falou que não gostava daquilo, que desenho não me levava a lugar nenhum, e foi grosseiro, rasgou alguns desenhos meus e tal. E eu calmamente ouvi, continuei desenhando e fiz a minha. Nesse momento eu decidi que ia trabalhar com desenho para provar para mim e para todo mundo que eu era capaz de viver do que eu amo e fazer o que eu gosto. O que eu mais gostava de desenhar era o que eu lia, ou seja, X-Men, Homem-Aranha, Batman. E depois comecei a criar algumas histórias minhas, ou seja, além do desenho, começava a fazer algumas histórias, outros personagens. Eu estava com 14 anos para 15, mais ou menos, quando eu fiz o Spike. Fiz na perna, achava que era um lugar discreto para esconder, inclusive, do meu pai, que já não gostava. E foi na mesma época que eu comecei a trabalhar em estúdio de tatuagem. Já estava trabalhando dentro de uma loja de tatuagens, estava sendo feliz, estava crescendo. E paralelo a isso, sempre fiz o que ele achava certo, estudava. Meu pai, para mim, sempre foi meu ídolo, sempre foi a pessoa que eu sempre espelhei na minha vida, nas coisas que eu tenho a fazer. Recentemente, há 4, 5 anos atrás, meu pai tinha vergonha de falar o que eu fazia. Depois de um tempo, ele percebeu que eu me sustentava, conseguia fazer minhas viagens, ser bem-sucedido, fazer minhas coisas, ser feliz, principalmente. E ele começou a reconhecer isso, tanto que pediu para eu tatuá-lo. Eu falei, não, você está brincando comigo, você não vai fazer nada, não. Vou, 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 vou. E acabou fazendo um Jesus Cristo. Eu achei que, até o momento que eu liguei a máquina, acreditei que não fosse verdade. Além de ser Natal, além de a gente, né, ser de uma família religiosa, acho que foi determinante e um marco, na minha e na vida dele, principalmente. E foi o dever que eu, foi o que eu senti, dever cumprido. O Natal é o dia que o Jesus nasce, isso que eu sei. Eu brinco com os meus primos e abro os meus presentes. Quando eu tome, o Papai Noel dá presente. Quando eu acordo, o Papai Noel deixa o presente da árvore. A gente escreveu uma cartinha e a gente pendurou na estrela, na meia. Aí a gente botou lá na árvore de casa. Quando eu chego, eu vejo um monte de presentes que o Papai Noel é um milagre.